Fala rapaziadinha, seja bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 367 Seguinte guys, estou com uma quantia diferenciada hoje, 911 dólares Por que eu estou com 911 dólares? Não sei! Normalmente eu sempre começo com 700, quando eu começo com 700 normalmente é porque o saldo me deu isso daí Hoje o site não me deu, hoje o site não me deu nada Eu tinha 11 dólares e 38, que aí é do site, sobrou de um outro vídeo Mas eu que postei, 600 dólares, coloquei meu cuponzinho lá, ganhei 50% a mais Qual a metade de 600, 300, quanto é 300, mais 600, 900, é isso? Acertou, miserável! Pregou uma blaze, mano, what the fuck? Enfim, depositei 600 dólares, utilizei meu próprio cupom Ah Cachorro, por que você não utilizou o cupom de outro youtuber? Porque eu não estou nem aí para outro youtuber Vou me apoiar, é assim que funciona Você não usaria o seu também? Ah, para, mente não, irmão Então, só lembrando, utilize o cupom dog, dá 50% de bônus em qualquer valor que você depositar Já está rodando o sorteio de uma Flip Gama Doppler E eu vou sortear ainda nesse mês, pelo menos, mais umas 5 faquinhas Das melhores Onde que eu vou gastar minha grana hoje? Aqui, ó, aqui, knife Eu só vou abrir essa caixa E é uma caixa que te tenta, tá ligado? Porque tem muita faquinha da hora, mano Tem muita faquinha nice Tem faca amarda também, né? Pode vir aí uma Guts Safari Mash Enfim, vou gastar toda a minha grana aqui Não vai dar para abrir 10, mas vai dar para abrir, acho que umas 7 Umas 7, talvez, a gente já começou muito mal Na Vada Blue Steel, vou abrir mais uma Porque eu acredito que em determinado momento Uma faca boa, né? Virar Como veio agora Não veio não, esquece, esquece Tô triste Manter o foco, ó, manter o foco Eu tô com um plano hoje Eu não vou falar ainda, mas eu tô com um plano hoje Insano Um plano Um plano do Brabo O Gutsman quer saber? Vou abrir duas de uma vez As duas últimas de hoje O que que vem? É, uma boa ou outra ruim, né? No geral, foi bem ruim por enquanto Foi bem ruim Eu preciso de mais uma faca O que eu faço para conseguir mais uma faca? Pelo menos eu espero Vou abrir 10 caixas aqui do Abominável O Mãe das Neves E aí eu faço um contrato de troca com tudo E eu acho que vai dar uma faca Eu espero, pelo menos, né? Deu um total de 133 Foi bom Acho que no contrato a gente consegue uma faca assim Pode ser uma faca merda? Pode ser uma faca merda Mas acho que vem uma faca É verdade Vamos ver se a gente consegue uma faca aqui Aqui tem muita faca Uma tem que ver, não é possível Safe Safe Preferia a AUG, né? Mas safe também Suave Eu já Deu quanto aqui o total? Não sei 748, é No lucro não estamos Mas eu queria fazer um contrato de troca, mano Eu queria fazer um contrato de troca Mas eu não vou Qual que é o meu plano? Se a gente conseguir subir um pouquinho o valor de cada faca Dá para fazer um contrato de troca, hein, mano Dá para fazer um contrato de troca Gasto 748 Posso ganhar de 187 a 2.994 Dá para ganhar até Medusa Vamos tentar? Me ferrei demais Aí eu me ferrei, meu amigo Calma aí Essa caixa deu bom, não deu bom? Vamos abrir 5 de uma vez Ó 5 5 Falcon Marble phase Estou suave 5 dessas Eu fico bem pistola É... Não era para acontecer isso, não No modo rápido Uma boa Não foi Vamos vender, vai Mais... 2 guts Bom... Mentira, não foi bom, não Perdemos grana Quem não arrisca não petisca E eu petiscarei E eu petiscarei, malu Vocês não confiam no pai Poderia tentar mais Só que seria bem piscado Ó, já pensou? Já pensou? Eita 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 Vamos dar aquela solicitada, né? Putz, não tem disponível Só vindo uma merda aqui, mano Aí é, aí é foda, velho Aí é foda demais Deixa eu vender isso aqui Vou abrir tudo em faca Dá pra abrir cinco? Dá pra abrir cinco Depois vai dar pra abrir ainda mais Três Oito facas Eu não tive oito facas nesse vídeo ainda, eu acho Olha, não vem umas facas muito legais Mas não tem problema 650 Vamos abrir três Nessas três, algo bom vem Eu acho Eu espero Não veio Putz, menina Eu vou perder grana Nice, very good Só pra eu não correr o risco de ser uma Ah, mano Não tem disponível Eu também não crio nisso Só porque eu sinto que virou uma Max Rap Vamos ver essa daqui Não sei Vai que vem Fire and Ice Se eu ainda conseguir uma baionetinha Por 17%? Não é possível, meu amigo Não é possível, meu amigo Ah, parceiro Hoje eu tô com sorte demais É isso, guys 1.044 Mais 1.500 dólares 1.500 dólares Lucrei Eu sei Eu sei Só falar um bagulho importantíssimo Façam o que eu digo e não façam o que eu faço E já que é pra fazer o que eu digo Não joguem como eu Porque esse jeito que eu joguei aqui Eu corri muito risco de perder minha grana Tá ligado? Ficar vendendo pra abrir caixa Eu não deveria ter brincado com a Medusa Aquelas duvas eram extremamente feias Eram Mas me davam lucro Então Eu tive o time Mas eu não quis Que você é louco Vamos ver os itens aqui que já chegaram Au Nossa Olha como ela vem Não tá Fire and Ice Mas tá, mano Da hora Porque, tipo Tem quase nada Quase nada De amarelo O float tá mediano Mano Tá um bagulho interessante aqui, hein Verdade Aqui é a baionetinha Vamos ver a fase Tá Minimal Air Poderia ser Fire and Ice Mas tá bom, é lucro É Phase 4, mano É Phase 4 E, mano É fake, Safira Ixi Esse float Rafa Moreira, mano 7, 7, 7, 7 Tá Vou mandar essa aqui pra vocês, mano Acho que Tá ligado? Vocês Vocês merecem É isso, rapaziada 0.0777 Tá ligado? Do mesmo jeito que a 0.00001337 É importante pra mim Essa tem um significado também Tá ligado? Essa, mano É zica, tá ligado? Tipo É baioneta Que é um modelo de faca Excepcional Que todo mundo gosta É Doppler E é Phase 4 Ou seja É muito azul, cara É uma fake Safira, meu amigo Sorteio brabo Brabo, brabo Eu tô brabo, mano É, caramba E tive que ficar com o pai Se bater 40 mil likes Eu mando pra vocês também De graça Já falo 40 mil Porque eu sei que não vai bater Então, rapaziada Eu tô gravando esse vídeo No dia 3 E por enquanto Eu já tô sorteando aí Pra usuários do cupom DOD Uma Flip Gama Doppler E uma Baioneta Fake Safira Isso Que mal começou o mês Utilizem o cupom DOG Eu sei que vocês Usuários do CSGO.net Tem um milhão de cupons Aí pra usar Mas eu utilizo o cupom DOG Porque eu garanto Pra vocês Eu sou o que mais Do retorno Eu sou o que mais sorteio Então utiliza o cupom do pai Não tô nem aí pra quantia De verdade Utilizou o cupom DOG Vem aqui no seu saldo Clique aqui em Históricos de pagamento E aí você tira uma print A gente já sabe Manda pra mim lá no Instagram Porque eu preciso disso daqui Desse comprovante De que você depositou Com o meu cupom Assim como eu depositei aqui Eu preciso que você me envie E de verdade Não tente fazer fake Porque antes De te enviar a skin Eu vou pegar o seu perfil Vou enviar pra staff do site E a staff do site Vai me confirmar Se você depositou ou não Certo? E aí Não faz o fake Porque aí você vai ser banido Tipo De todos os meus sorteios Pra sempre Então pra poder ganhar um lá na frente Ah Não tem condições de depositar hoje Não quero Beleza Não trola Save Então mano Só true Tá ligado? True atrás true Espero que vocês tenham gostado Se inscreva Ative o sininho Só lembrando Todos os dias Dos vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Irmão Se inscreve aí Anoge Deixa o like Valeu Eu e o Rivo Fanta aqui Até o próximo vídeo Falou E fiquem com a sua casa Que são fenomenais I'm up by my plaid I'm decked up On blue bills And I won't stop Until the cash pit Look like fall leaves In the backfield Tell her out of my face If she coming with that book Quit to save my peace I'm so after school special She rainy But them jeans Looking like paint I gotta bless her Let's talk a whole lot No one damn well They really can't press us I notated on leaflet I'm really up a few levels With it Like way way Out the way from Can't see me You can't medal with us Free us like an animal They wonder why we on A Escaping shit I'm off the cannabis Middle fingers in tandem Going tantrum Yelling f***ing 12 With a big smile Young phantom Hi mom I'm on camera Coming live from the mud pit We don't take post B for granted I plan to keep it stress free Live and die young I leave it on the canvases Split up some With my battery Have a trade day Like it's a holiday My s*** On dumb flame To the wheels kill I'm on road rage Yeah On dumb flame Till the wheels fall I'm on road rage I'm hopping on the run My third eye open Been trying to kill emotion I'm on road rage